Olá, bom dia, todo mundo bem? Que bom, eu de verdade espero que sim Meu nome é Renato Tchallian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Aquele programa onde a gente gera um assunto e discorre sobre ele E eu prometo que hoje eu vou tentar trabalhar meu poder de síntese Pra não me alongar muito Muitos irmãos estão defendendo o tamanho que tá ficando os vídeos Mas eu acho que se eu for mais breve Consigo Espremer mais as informações sem perder qualidade, vamos tentar Enfim O tema que a gente vai falar hoje, não sem antes recomendar, obviamente O curso que tá rolando lá na plataforma www.psuead O curso de educação mediúnica, tá bom demais esse curso O investimento é pequeno e o retorno é muito grande pra você, ok? O tema que a gente vai abordar hoje, de uma maneira muito sucinta, de verdade Até porque esse tema tem muito a ser falado, mas não cabe em um vídeo Exu faz o mal Eu sei que você, meu irmão Umbandista Ou a grande maioria dos irmãos Umbandistas Que me acompanham, que assistem os vídeos Sabem, ou tem para si Que Exu não faz mal a ninguém Mas tem uma gama, tem alguns irmãos E principalmente aqueles de fora Que ainda mantém aquela visão De que o Exu faz o mal É só pedir Cuidado com o que você pede pra Exu Exu pode fazer tanto o bem quanto fazer o mal Tá bom Vou falar de acordo com a minha concepção Como sempre, tá? Não querendo ser o dono da verdade Mas eu não consigo enxergar O Exu que me guarda Que me acompanha Esse meu amigo, meu irmão, meu mestre Fazendo mal só porque alguém pediu pra ele Veja, meus irmãos Exu É um grau hierárquico Pra aquele espírito se transformar em um Exu Ele já evoluiu demais Ele já cresceu muito no plano espiritual E aí ele se tornou um Exu Desta forma Ele só E como ele vem na Umbanda Umbanda é religião E religião só faz o bem Ele só faz o bem Nada além do bem Em hipótese nenhuma Se por um acaso Algum Uma pessoa menos esclarecida For e pedir o mal pra um Exu Ele vai do jeito dele Falar, ó meu irmão Você tá no lugar errado Não é aqui que você tem que vir Que aqui Eu não faço o mal pra absolutamente ninguém E o que é que o Exu faz? O Exu ele vai lá Lá no âmago do seu ser Ele busca em você Tudo aquilo que tá guardado Reprimido E ele externa aquilo De que forma? De forma a você se aceitar Você se entender Você se reconhecer enquanto ser humano Pra que dessa forma Você possa crescer Evoluir Caminhar Mais Firme Percebe? Onde que Exu atua? Como que Exu faz? É lindo O Magira É bem semelhante a isso Tá? Não foram prostitutas Ou coisa do tipo Mas isso a gente escorre Num outro vídeo Ah, mas O Renato E o que eu vejo lá O que eu vi antigamente Que agora foi proibido Mas eu via lá Nos cultos das igrejas evangélicas Baixando lá Um monte de Tranca Rua Tiriri Marabô Que chegava lá Tudo torto Rosnando Cuspindo Fazendo Falando que tava ali Pra fazer o mal Pra acabar com a vida da pessoa Ou era encenação Ou então Existem A gente sabe que existe Espíritos trevosos Que não são Exu Em hipótese nenhuma Mas que se apresentam Utilizando este nome Só pra ganhar o respeito De quem o invocou Então você vai naquele Naquele feiticeiro Que ele faz o mal E ele fala que pra fazer o mal Ele invoca lá O Exu Tranca Tudo Dele Tô supondo Um monte de nome aqui Tá gente E que aí ele pega E vê o Exu E foi lá E fez o mal É o Exu Tranca Tudo Que tá ali? Não Óbvio que não É claro que não Percebe? Tá ali um espírito Trevoso Que chegou ali Com aquele nome Só pra ter o respeito E pra ganhar Aquilo que ele tá pedindo Porque ele se alimenta Vibracionalmente De tudo que lhe é ofertado Aí ele perde Aquele mundo de coisa Mas Exu De lei Exu de verdade Faz isso? Não Nunca Em hipótese nenhuma Ele orienta O Exu Ele é orientador Exu Ele é o senhor da lei Ele é o executor da lei Ele sabe o que ele tá fazendo Sempre sabe o que tá fazendo Uma outra coisa Também cabe uma discussão Num outro vídeo Pra incorporar com o Exu Tem que chegar Rosnando Rosnando Pulando Berrando Cuspindo Ou coisa do tipo Exu tem que falar palavrão Fica a reflexão Um dia a gente fala sobre isso Então Basicamente Pra gente entender De uma forma bem simples Bem singela Exu Faz o mal Nunca Jamais Ah, mas eu Queria só pedir Pra aquela pessoa Não sei o que Esquece Pro Exu Que vem Em um terreiro sério Um terreiro de Umbanda Não faz o mal De jeito nenhum É bem provável Que você tome uma bronca dele Pra que você Crie vergonha na cara E ao invés de pedir De perder seu tempo Pensando em pedir Ou imaginar o mal Pra alguém Que você Inverta isso E ganhe seu tempo Trabalhando Buscando seu espaço Prosperando Rezando Se melhorando Compreende? É aí que Exu atua Exu vai te falar Sempre aquilo Que você precisa ouvir Não aquilo Que você quer ouvir O Exu Ele é direto Ele é reto Ele vai falar Aquilo Que vai tocar em você Pode nem sempre Ser a coisa mais agradável Do mundo Mas tenha certeza É aquilo que você Precisa ouvir Naquela hora Ele não precisa falar Xingando Xingando Ou coisa do tipo Não tem necessidade Enfim Então vamos esclarecer E tirar essa Essa dúvida Exu faz mal Não Quem se apresenta Se dizendo Exu Que vai fazer o mal Vai fazer acontecer É Exu Não Não é Exu Se apresenta Com este nome Ah, mas então Por que que os Exus Não começam A trabalhar Contra isso Eles mesmos Quando vem Por que eles não falam Que eles só fazem o bem Por que não sei o que Por que eles não falam Que eles são da luz Sim, eles são Senhores da luz Também Só que eles não precisam Ficar falando isso Porque Exu não perde tempo Com picuinha Exu vem pra trabalhar Além disso Eles também Não se incomodam De terem Esta fama Talvez Porque essa fama Até inclusive Os auxilia Em alguns momentos Explico Quando Aquele irmão Desencarnado Aquele trevoso Que não tem Tanto conhecimento Quando ele vê Algum lugar Que ele possa ir Pra sugar energia Pra vampirizar Ou coisa do tipo Mas ele vê Que tem Exu Na porta Ele fala Opa Ali tem Exu Exu é pior que eu Exu vai ferrar comigo Então eu não vou chegar perto Entende? É até um mecanismo De defesa Só que Exu Não é nada disso Eu já vi casos De Exu salvar vidas De criança Que está em hospital E se não fosse A atuação De um Exu Em um trabalho De cura Essa criança Muito provavelmente Ele teria desencarnado Tá vendo Até onde Que Exu atua Olha que coisa linda Esse caso Ocorreu De uma pessoa Bem próxima A mim Talvez Ela reconheça Que Quem é E se for Meu axé E o abraço E se não fosse Seu meia noite A história Poderia ser Completamente Diferente Não é? Enfim Certo gente Exu É maravilhoso Alexandre Para ele Para ele E para o Jack Gente boníssima Os dois Enfim Os irmãos Gostaram do tema O que vocês entendem Sobre esse assunto Deixa seu comentário Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Curte Compartilha o vídeo Deixa seu comentário É super importante Para mim Esse comentário De vocês Se inscrevam no canal Indiquem pessoas Para se inscrever no canal Vamos fazer esse canal Crescer Porque É baseado em muito amor Em muita É fé externada Em palavras É o amor Pela Umbanda Externada Em palavras Então Eu preciso Eu conto muito Com a ajuda de vocês Todos Então deixa um comentário Pensa diferente Tem uma outra visão Sobre o Exu Me escreve Vamos conversar sobre isso Vamos bater um papo Vamos argumentar Isso é lindo Eu não quero ser o dono Da verdade E a tua verdade Se for diferente Da minha verdade As duas são super verdades E está tudo certo Não é? Se teu dirigente Tem uma outra visão Sobre o Exu Ele está certo E eu estou errado Ok? Lembra sempre Que é o teu dirigente Que você deve respeito Tá bom gente? Então Como sempre Na descrição do vídeo Vai ter lá link Para os canais No Youtube Dos meus irmãos Vai ter As páginas do Facebook Para que vocês curtam E é isso Espero que tenham gostado Meu Saravá Meu Axé Meu abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau.